O processo de publicação no eCâncer é excelente, você tem todos os dados, você tem todas as instruções na internet, tem tudo lá explicado, você envia tudo pela internet, por e-mail ou então pela própria página e você tem suporte ao longo de todo o processo de publicação, desde o começo até o final você troca arquivos e tem ajuda em todo o processo. No eCâncer você tem a possibilidade de mandar o seu manuscrito em português, espanhol ou inglês e ele vai ser traduzido sem custo nenhum e além disso você tem toda a ajuda do corpo editorial. E uma outra coisa interessante é que é um jornal de acesso livre, open access. Com um artigo aberto para o público você atinge toda a comunidade médica, os que forem assinantes ou não de periódicos e principalmente os médicos mais jovens que geralmente não têm assinatura, não estão afiliados a nenhuma instituição, às vezes a universidade não tem acesso e dessa forma você atinge um número maior de pessoas que é o intuito da sua publicação, sempre atingir um número maior de pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.